Começamos, né? Não vou ver nada nem ninguém. É. Tá bom. Tá legal. Vamos lá, vamos esperar um pouquinho, quantas pessoas vão chegando, né? Vou estar aqui novamente. Estava com saudades. Vamos esperar. Esperar um pouco. Mas então vamos começar, né? Já está chegando as pessoas. Boa noite a todas e todos. Com muito prazer que a gente está com um convidado especial aqui, mais uma noite, para apresentar uma palestra de suma importância aí no nosso workshop de online, Geologia, Engenharia e Ambiental. Hoje o nosso convidado é o Felipe Gobi. Ele vai estar apresentando uma parte importante aí da geotecnia. E, Raquel, passa um pouquinho pra gente o currículo do Felipe. Gostaria de agradecer em primeira mão aqui, já pela sua presença, Felipe, pela sua participação. Vai ser incrível a palestra, tenho certeza. Obrigada por aceitar esse convite. Tá? Boa noite a todos, gente. Novamente, Felipe, muito obrigada por você aceitar esse convite de agradecer um pouquinho aqui o nosso workshop, trazer um pouco mais de conhecimento, informações geotécnicas, né? Ainda mais nessa parte de obras e estabilizações, que são tão inerentes na nossa área. Então, eu te agradeço. Obrigada. E o Felipe vai falar um pouquinho hoje sobre os casos recentes de estabilizações de encostes no Brasil utilizando tecnologias de aço de alta resistência. Então, antes do Felipe, eu vou passar a palavra para o Felipe, vou falar um pouquinho do currículo dele, apresentá-lo. O Felipe Gobi, ele é doutor em engenharia geotécnica pela Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado em sanduíche pela Universidade de Coimbra. Ele possui trabalhos de pesquisa e projetos de engenharia nas áreas de mecânica de solos e mecânica das rochas, com publicações e congressos nacionais em periódicos nacionais e internacionais. Atualmente, ele é diretor técnico da Geobrug, AG no Brasil, diretor técnico da FGS Engenharia e professor de mecânica de solos da Unicinos. Ele também foi presidente da BMS nos bienes 11, 12 e 13, 14 e atualmente é membro do comitê técnico G... Desculpa. JCI da ISSMGE e representante brasileiro da WG2 Research do ITA. Então, isso aqui é um pouquinho do currículo do Felipe. Felipe, a palavra é contigo. Seja muito bem-vindo no nosso workshop. Fique à vontade. Tá? Cabe a sua. Obrigada. Tá certo. Passamos a palavra a você. Tá, Joia. Muito obrigado. Muito obrigado, meninas, pelas palavras amigas. Vou fazer o máximo para que a palestra seja tão boa quanto foi anunciada. Fico agora com a responsabilidade maior ainda. Mas, em primeiro lugar, agradecer. Fico muito honrado pelo convite. A BGE trabalha de uma forma intensa num assunto que nos interessa muito, na geotecnia. E aí é uma honra ter sido convidado para proferir essa palestra. E peço desculpa a vocês. Eu me atrasei um pouco. Mas, por uma coisa que todos nós gostamos, eu estava em campo. E aconteceram alguns problemas no retorno do campo. Mas, nada mais pertinente do que uma palestra sobre geologia de engenharia. A gente está aí na nossa vivência diária, na nossa atuação diária. E era um problema sensacional hoje também. É uma pena que não dá tempo de colocar na palestra de hoje. Mas, enfim. Como foi apresentado, eu vou falar um pouco sobre a aplicação de aço de alta resistência para estabilização de proteção de encostas. E eu vou falar de duas obras especificamente. Primeiro, eu tinha pensado em fazer um apanhado geral de várias. Mas essa obra da Serra do Espigão é uma obra muito legal. É uma obra bem... Super interessante. Tanto do ponto de vista de diagnóstico, dos aspectos geológicos, como do ponto de vista de intervenção de engenharia. E, por fim, de uma ocorrência recente no Rio de Janeiro também. Então, vamos lá. Então, sobre a Serra do Espigão, que é o nosso primeiro... Felipe, você tem que botar a palestra, que não está aparecendo aqui. Ainda não está aparecendo presente. Espera aí. Eu estou dividindo a minha tela. É. Ela não está aparecendo. Ela está aparecendo lá. Tá. E agora? Você está vendo aqui? Você tem que estar com a palestra aqui. Espera aí. Espera aí que faltou uma coisa. Quer compartilhar novamente? Espera aí. Me ensina de novo, então. O que eu estou fazendo? Vamos lá. Share screen. Eu vou remover aqui rapidinho. Vou remover. Eu estou dividindo. Eu vou dar um stop screen. Isso. Agora eu vou dar um share screen. Começa de novo. Share screen. Share screen. E a tela inteira. Isso. Agora vai. Agora vai? Isso. Foi. Foi. Agora. Continua? Ou não? Pode continuar. Agora é contigo. Já está aparecendo. Serra do Espigão. Tá bom. Tá certo. Desculpa aí. O problema de... A peça que fica atrás do computador. Vamos lá. Então, da Serra do Espigão, né? Primeiro eu falava sobre uma introdução. Os condicionantes de... Essa era o... Não perdendo nada, né? Era só o slide do título. E a introdução, condicionantes do projeto. E daí as questões... As questões de projeto propriamente dito. Ah, então, em relação à introdução, a Serra do Espigão, ela é uma serra no estado de Santa Catarina, na BR-116. Ela liga o sul do país ao norte do país. Então, ela é uma rodovia paralela, BR-101. É uma via de ligação importante de toda... De comunicação importante dessas duas partes do nosso país. E ela é uma via concessionada pela Arteres. Hoje é a concessionária. E esse trecho da BR-116, né? Perto de Santa Cecília. Mais para o norte do estado de Santa Catarina. Ela é um trecho que tem problemas geotécnicos desde a inauguração da rodovia. Então, são problemas recorrentes. São grandes instabilidades de talude rochoso que fecharam a rodovia desde um período logo após a inauguração. Então, a Arteres planejou essa obra durante alguns anos. E a obra foi implementada em 2018. 2018, 2019. Terminou em 2019. A projetista foi a Zambuja Engenharia. É o escritório de projeto do Rio Grande do Sul. A Geobrugui foi a fornecedora de todas as telas e barreiras de proteção que foram usadas. É uma obra que tem várias soluções de engenharia, tá? São vários pontos. A gente vai falar especificamente do quilômetro 106, que são essas grandes colunas de rocha ali. E a empresa executora foi a CL, né? Uma empresa do Rio de Janeiro, mas que atua no Brasil todo também. E a FGS trabalhou como consultoria na parte de execução da obra, na parte de acompanhamento na fase de implantação. Então, como eu disse, esse trecho da Serra do Espigão, ele tinha vários projetos, né? Então, desde cortinas atirantadas, solo grampeado com tela metálica, drenagem, terraplanagem, barreiras contra queda de rochas, barreiras contra fluxo de detritos, em todos esses pontos que aparecem nesse mapinha. E, como eu disse, os pontos do quilômetro 106 são os que mais nos interessam para essa apresentação. Então, das condições de projeto, e aqui eu vou pedir licença para vocês, né? Para falar um pouco de geologia. Eu sou engenheiro, não sou geólogo, mas sou entusiasta da área e gosto bastante de estudar e sei de toda a importância dos aspectos geológicos na nossa profissão. E aí, é o que eu costumo dizer sempre, né? Não existe um bom projeto de engenharia, não existe uma boa solução de engenharia sem um bom diagnóstico. E não existe diagnóstico sem o profundo conhecimento de todos os aspectos geológicos envolvidos no problema. Então, se a gente não entende o que são aqueles materiais e o que eles estão fazendo ali, no contexto geológico, como eles foram parar ali, é muito difícil, ou muito mais difícil, a gente conseguir desenvolver uma solução de engenharia para frear qualquer processo de instabilidade. Porque quando tu consegue enxergar com o conhecimento da geologia do local, tu consegue ver com clareza quais são as condicionantes do projeto, quais são os pontos que deflagram os movimentos de massa, quais são os pontos que podem, aonde tu tem que atuar, né? E só com esse diagnóstico acurado que tu consegue ser eficaz nas soluções de engenharia. Então, se a gente pula essa etapa, o que eu costumo dizer em aula também, se essa etapa é pulada, a chance de tu ter, ou de tu colocar dinheiro fora numa obra de engenharia, ou de tu causar um acidente, é muito grande. Então, lá não é diferente, né? E é um projeto bem bacana, são formações sedimentares, e o grande vilão do mecanismo de tomba-messe é top-ling, basicamente, né? Os blocos são colunas de arelito que tombam para a rodovia, e são dois mecanismos importantes ali, o fundamental é um processo de intemperismo diferencial, então tem essa camada dos lamitos na base dos arenitos, e eles degradam de uma maneira mais acelerada que o arenito, pela ciclagem de umidade, e isso acaba descalçando essas colunas, então, de tempo em tempo, uma coluna perde o apoio e tomba para a rodovia. E, além disso, também a gente identificou alguns pontos de plastificação dentro do próprio arenito, isso a gente pode até discutir mais tarde, mas, basicamente, esse contraste de velocidade e de intemperismo dessas diferentes formações sedimentares são os causadores, os principais causadores do movimento de massa, e o movimento de massa, como eu já disse, o principal movimento de massa, claro, tinha também algumas rupturas nos colúviozinhos, assim, no pé desses arenitos, mas isso de menor importância, mas o tombamento dessas colunas é que são a grande manifestação patológica, o grande movimento de massa desse ponto. Isso está bem descrito nesse relatório da Zambuja, essa figura do relatório de projeto deles, e, então, eles identificaram o mecanismo de uma forma clara e foram atrás de soluções de engenharia para frear esse mecanismo, para mitigar os problemas desse mecanismo. Então, se a gente pensa na Serra do Espigão, o que tem de especial nisso? O mecanismo em si, então, tipo, aqui está um croquis, assim, desse mecanismo, então, a gente tinha duas, aqui os lamitos embaixo, que promoviam o descalçamento dessas colunas mais da base, e em cima, ali, onde aparece um detalhe 1, que não era um spalling, porque o arenito não era duro o suficiente para ter spalling, era mais uma degradação de pé mesmo por plastificação naquela borda das colunas. Mas, basicamente, eram esses dois mecanismos. Então, a gente conhecendo as famílias de fratura, essas fraturas verticais, esse processo de degradação, a gente vê que é um fenômeno de tombamento de blocos, um fenômeno de top, que é bem conhecido de todo mundo. Se essa solução precisa de, se esse problema precisa de soluções especiais, ou soluções que não são conhecidas na engenharia, também não. Existem N alternativas, sempre que a gente se, sempre que a gente chega num problema de engenharia, a gente chega no diagnóstico, dificilmente a gente tem só uma solução, a gente tem, tecnicamente, às vezes dúzias de soluções, ou pelo menos um número grande de soluções, e aí o que a gente faz é projetar essas soluções e ver dentro de todas as questões econômicas, ambientais, estéticas, de velocidade executiva, de facilidade executiva, essa matriz de prós e contras acabam sendo os definidores dessas soluções. Mas então, para esses problemas, contrafortes, tirantes isolados, chumbadores isolados, concreto projetado, malhas metálicas, todas essas soluções poderiam ser implementadas para esse problema. E aí, o que é determinante nesse projeto, e o que faz ele diferente dos outros? A gente já viu que o mecanismo não tem nada especial, quer dizer, ele é, embora tenha toda essa questão de interpretação, mas assim, o top é o top, e de soluções também, o que muda é a questão da escala. Como a gente viu ali na primeira parte do vídeo, o vídeo era de uma inspeção atrás de uma dessas colunas, então, uma abertura já de um metro entre a coluna de arenito e o maciço, vocês viram os carros passando na rodovia lá embaixo, essas colunas têm 35, 40 metros de altura, e elas tombam como uma só, para a rodovia, e ali tinha o pessoal fazendo acesso por corda para a inspeção do talô, de mapeamento, e isso que é o diferencial, um top é um top, mas um top de 40 metros já não é o mesmo, embora seja analiticamente o mesmo problema, as cargas são maiores, as alturas são maiores, o acesso é mais difícil, e aí as camadas, os lamides ali que a gente, que eu falei lá no começo, que são os vilões da história. Então, a questão determinante é a escala, aqui a gente pode ver também, aqui já é a obra em andamento, essas colunas aqui, são as colunas com a plastificação no pé, que a gente viu, por isso que elas não estavam tratadas ainda, elas receberam um tratamento diferenciado, e aí a solução, vocês podem ver aqui, tem um alpinista, para ter uma ideia da escala, parece um minion ali no talude, pela proporção, e isso que é o diferente, que é o desafiador, numa escala dessas, como resolver num tempo, com uma rodovia funcionando, num tempo de obra que seja aceitável, e com a segurança requerida para o problema. e aí eu digo, eu tive um pouco de sorte, nos últimos anos, de acabar sendo envolvido em diferentes dessas obras de grande escala, a gente teve uma, que até eu ia trazer, mas como eu já apresentei no CBGE, eu resolvi não apresentar, que era a estabilização do talude patrimônio, que foi um marco, de ter um talude de 300, que foi o primeiro de altura, e a Ceará do Espigão também, entra nesse mesmo rol, de fertilização, com várias soluções, e com uma geologia, uma geologia de engenharia, uma engenharia bem aplicada para a resolução. Então, as fases que tem, quando a gente fala em limpeza e desmonte, a limpeza pode ser uma limpeza manual, pode ser soprando o par comprimido, pode ser varrendo, dependendo do que vai ser, qual o objeto do material, e também pode ser isso, essa é uma limpeza da Ceará do Espigão, então nesse, num ponto, foi encontrada uma cavidade, além das colunas, pelo fraturamento vertical das colunas, tinha um curso d'água, e esse curso d'água erodiu, atrás de algumas dessas colunas, tinha um vazio muito grande, então, isso só se viu durante a obra, aparecia um buraco, e a gente desceu com o corda, vamos entrar para ver, e era uma abertura grande, tudo que era uma drenagem, que estava erodindo, todo esse ponto, e aí, poderia ter sido fixado no local também, foi caracterizado, não foi caracterizado como uma caverna, como uma cavidade natural, era um avanço de drenagem mesmo, um processo erosivo, e aí o mais fácil foi remover a coluna inteira, e tratar o que estava atrás, então a tomada de decisão nesse ponto, foi, sempre que você opta por fazer uma remoção, você tem que ter certeza que o tratamento que sobra depois da remoção, é menor do que o tratamento que você precisaria sem remover, isso é uma questão bem óbvia, mas que é importante de ser considerado, então essa, por exemplo, tirar ou não tirar, tirar ou estabilizar, então, você tem certeza que tirando, você não vai causar um problema maior? Tem, então tira, normalmente é mais barato. Questão do, ou a limpeza, uma escavação mecânica, numa outra obra, essa é uma obra no Pará, então, uma antiga ruptura, foi sendo, remover o material rompido, com uma escavadeira, pode ser, diferentes tipos de equipamento, e metodologias para esse processo. A questão do transporte de material, também é decisiva, e aí a gente está falando de velocidade executiva, e de quantidade de trabalho humano, ou animal, essa, aqui é um exemplo, isso não é de livro de história, essa foto eu tirei, e eu não estou tão velho assim, o tempo é que não foi, não foi bom comigo, mas é, isso é uma obra no Rio de Janeiro, e o transporte, utilizado já nesse século, foi uma mula, e eu não falo nada, e funcionou muito bem para a obra, para a escala da obra, para a quantidade de material a ser transportado, para o desnível a ser vencido, e para o tempo disponível, então, foi possível fazer o transporte assim, era a maneira viável, foi feito, funcionou, está ótimo, poderia ser feito assim no espigão também, poderia, mas não seriam atendidos os prazos de obra, né, no espigão, todo o material foi transportado com guindaste, então, tinha um guindaste, foi mobilizado um guindaste, né, pela construtora, o tempo todo da obra, e, a gente está falando aí, de um desnível de 100 metros de altura, então, todo o material foi transportado com guindaste, e aí, entra uma, os rolos levados para a crista, e depois, todo o tirante, todo o material transportado, e depois instalado, aqui, é um vídeo de uma outra metodologia de transporte, também, ele pode ser transportado por helicóptero, né, então, isso é da obra do patrimônio, então, patrimônio, toda a obra foi executada com transporte de helicóptero, né, essa já é uma obra da Civil Master, executou, em Nova Lima, e toda a obra, todo o material foi transportado, e a instalação foi feita de helicóptero, uma coisa super interessante também, de, não só levar o material, mas, já deixar o material pronto, colocar o material na posição da instalação do Taludo, já, na geometria, para fazer, para fazer a obra, então, de novo, é uma questão de, tempo, custo, né, difícil de acreditar isso, mas, assim, claro que, às vezes, um transporte de helicóptero, sair é mais barato do que fazer um transporte com mula nessa obra, porque, pela questão do tempo, pela questão da mão de obra envolvida, e o tempo de mão de obra envolvida no processo, tá, e aí, entra uma questão importante, já, que eu estava falando das soluções de, de malha de aço de alta resistência, né, como disse na Serra do Espigão, tanto no patrimônio, quanto na Serra do Espigão, todas as malhas foram, malhas de, de aço de alta resistência, né, foram de 1770 megapascal, os aço que a Geogrug trabalha, e, se a gente fizer uma conta aqui, lá para a Serra do Espigão, é que essa, o guindaste está levando lá para cima um rolo de spider, que tem 70 metros quadrados, e pesa 182 quilos, tá, então ele reveste 70 metros quadrados de talude, e, para ter uma resistência equivalente a isso, ainda é inferior, tá, na resistência de conexão com o grampo, mas, claro, depende de como vai ser armado esse concreto projetado, mas, se a gente comparar com um concreto projetado de 12 centímetros, que seria um sistema de faceamento equivalente, eu precisaria transportar para esses mesmos 70 metros quadrados, mais de 17 toneladas de material, tá, então, se a gente está vendo que a questão determinante nessas obras é o acesso e a escala, e isso passa a ser determinante, né, então, dentro daquela matriz de escolha, de solução, essa questão passa a ser de influência vital, assim, no processo, né, claro, para cada 70 metros quadrados, eu posso escolher entre transportar menos de 200 quilos ou 17 toneladas, isso já tem uma influência gigantesca na alternativa, tá, perfuração, né, não vou me ater muito, né, depende das condições locais, depende do, do, da velocidade requerida, do material a ser perfurado, dos equipamentos disponíveis, do tipo de acesso possível de ser feito, né, então, cada equipamento tem uma produtividade, tem um alcance, e não existe uma solução mágica que resolva todos os problemas, e aí entra muito da tecnologia e da expertise das empresas executoras, né, que ajustam para cada projeto as melhores alternativas de, de perfuração, tá, e por fim a montagem, né, na, 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 como a gente falou, tinha o transporte, a limpeza, transporte material, lançamento da tela sobre o taludo, para todo mundo poder trabalhar em segurança, né, perfuração, injeção, e aí por fim a montagem do sistema, que é fazer com que tudo isso trabalhe junto, né, ou seja, conectar os chumbadores com as, com as placas da emporagem, as placas com as, com as, tá, então, essa, como a gente viu para esse, para essas obras, a questão do transporte, ela é determinante, né, mas não, não só isso, então, essas telas metálicas, né, esse tipo de solução, ela é uma alternativa muito interessante ao concreto projetado, então, porque ela, ela pode proteger, pode já ser instalada numa primeira etapa e já proteger as pessoas que estão trabalhando, tanto para limpeza, quanto para perfuração, quanto para qualquer outra fase executiva, isso foi o fator determinante lá na obra do patrimônio, tá, ninguém, é um taludo muito perigoso de trabalhar sem, sem proteção, então, todo mundo trabalhava sempre sobre a malha, e isso foi o, o, o fator crucial para a escolha da solução. A perfuração pode ser realizada sobre a malha, né, desde que a malha suporte isso, precisa ser uma malha que efetivamente seja de alta resistência, senão a perfuratriz vai destruir a malha no processo, ela é mais leve, né, então a vantagem de tu usar um material com alta resistência, tu usar 1770 megapascal, né, para ter a mesma força num filtro, precisa de uma área de aço muito menor, do que se for um aço de 350, 450 megapascal, ou uma outra solução de engenharia, né, com resistência menor. É uma solução aberta, então, tanto do ponto de vista ambiental e estético, né, que a solução fica quase invisível, assim, depois de instalada, mas do ponto de vista técnico, o principal fator é a drenagem, tu não altera a drenagem do talude, ela continua ocorrendo, principalmente no talude rochosa, né, isso é muito importante, ela continua ocorrendo da mesma forma que estava, naturalmente. É flexível, né, isso pode ser uma vantagem, pode ser uma vantagem, uma desvantagem em relação ao concreto projetado, então, é uma vantagem aonde tu tiver indução de sismo, é uma vantagem aonde tu tiver, quiser reduzir carga por aceitar a deformação, e é uma desvantagem se tu tiver fazendo um corte em solo, e não puder ter deformação, então, nesse caso, tu tem que ficar com o concreto mesmo, porque, embora, mesmo a tela, né, de alta resistência sendo muito mais rígida do que as telas normais, ela ainda é muito menos rígida do que o concreto, então, esse é um aspecto importante. E a alta resistência, resistência localizada, que eu já, que eu já mencionei. Do ponto de vista de questão de projeto, aí, o, como a gente já viu antes, né, a principal parte, a principal fase, é a identificação dos, dos tipos de ruptura, dos mecanismos de ruptura, planar, cunha, tombamento, queda de bloco, circular, então, porque, o mais importante é a gente identificar o tipo de ruptura, e classificar o tipo de ruptura, é que cada uma tem um modelo de cálculo específico, cada uma tem uma geometria específica, e cada uma tem que ser calculada da forma que atenda aquela geometria, e aquela forma de mobilização das, das resistências e de geração de solicitações. Identificar isso vai para o cálculo de estabilidade, solução de dimensionamento, naquele caso de obra está perdido. Então, aqui, no caso, exemplo, né, de rupturas planares, que aí também é, é um tipo de mecanismo de falha, né, que a gente chama de talú de infinito, de cunha, quando eu tenho dois planos que interagem entre eles, né, e formam uma cunha, e o tombamento, que é o caso da searra do espigão, né, o topo ali, que seria um outro tipo de mecanismo, assim como eu mencionei para vocês. E, um outro mecanismo que eu vou abordar, do, que é do caso recente que eu estava falando para vocês, era a questão do, de queda de blocos, né, de queda de blocos, né, então a gente, na searra do espigão a gente viu, a gente tinha um toppling, né, quando o toppling cai, primeiro eu tenho esse movimento de toppling, a sequência desse mecanismo, se ele seguir numa trajetória para atingir a via, é um mecanismo de queda de rochas, tá, então cada um desses mecanismos tem, né, diferentes interações, né, e com o meio, e principalmente diferentes metodologias de cálculo, né, esse é o fundamental, esse é o, não é, a gente não classifica para chamar ele pelo nome certo, né, a gente classifica para calcular ele da forma certa, isso que é o importante. E aí, no caso, a questão de escala, né, se eu tenho, aqui é um talude rochoso ainda, mas uma rocha muito branda, né, um grau de fraturamento muito alto, a ponto de que o mecanismo, né, dentro da escala, a rocha intacta, o elemento, né, o grão de rocha, ele deixa de ser importante e passa a atuar como um, como um elemento do maciço, né, e o maciço como um todo, e aí essa partícula fica pequena frente à dimensão da estabilidade, e aí eu posso tratá-la como uma estabilidade solo, do ponto de vista de dimensionamento, porque eu vou ter aquela mesma geometria, né, aquele mesmo mecanismo, eu só aí tenho que trabalhar com parâmetros de maciço para representar isso, para representar esse tipo de fato, tá, e aí eu só, o, aqui alguns, né, exemplos de, de equilíbrio das análises, né, de como a gente representa o, tanto as instabilidades planares, como, como de Cunha, né, e o, e o Toplin, tá, mas isso, né, vocês já estão todos especialistas, né, não vou ficar gastando tempo nessa, nessa parte. E da solução de estabilização, né, algumas questões importantes de projeto, que a gente tem que salientar, a diferença de grampos e chumbadores, né, então, embora a barra seja, de forma generalizada, chamada de tirante, né, tirante é uma coisa e grampo é outra, mesmo que a barra de aço seja a mesma para os dois, né, então, a, o tirante tem um efeito diferente, né, o tirante joga toda a carga no paramento, eu preciso de um paramento que resista essa carga de, de proteção, enquanto que o grampo funciona por atrito e dissipa essa carga, né, ao longo do seu comprimento e joga uma carga residual no paramento, embora também jogue a carga no, no paramento, tá, e quando a gente passa para soluções, essas soluções de, o tirante, normalmente ele é associado a um paramento rígido, né, então, no tirante sempre tem um capitel de concreto, ou uma cortina de concreto armado, porque eu preciso dessa rigidez, eu preciso dessa resistência toda, porque toda a carga de trabalho da barra chega na, chega na face, e quando a gente vai para a solução em solo grampiado ou rocha grampiada, tira-se esse paramento de concreto espesso e troca por um paramento de concreto projetado um pouco espesso, porque a carga que chega é muito menor, mas chega, né, e além da carga que chega pelo grampo, tem a carga que chega pela instabilidade entre grampos no paramento, e essa carga tem que ser recebida, tem que ser respondida, tem que ser estabilizada pelo paramento, tá, então, e aí que entram as telas, né, as telas de alta resistência, as soluções que vieram para substituir o concreto projetado, né, como alternativa, o que foi projetado nessas, nessas obras de estabilização, e aí, mas não existe milagre, né, não é a solução, eu falei bastante no começo da questão do diagnóstico, que não existe uma boa solução de engenharia, né, em geotecnia, sem um bom diagnóstico, e, e não existe uma solução que não tenha que ser dimensionada também, então não, a questão do conceito da solução é super importante, né, se a gente erra no conceito, a gente nunca vai acertar no projeto, agora, só o conceito não é suficiente, então se, se a gente diz, se o cara fala, tem um problema do talude, coloca uma tela na frente do talude, tá, tipo, é que nem o, o Garrincha, né, tem que combinar com o talude, que ele funcione para aquela tela, da mesma forma que qualquer outra solução de engenharia, as telas têm que ser dimensionadas de acordo, né, as telas têm limites de capacidade, as telas têm limites de desempenho, existe um grande número de diferentes telas, né, e elas são diferentes, não que um mesmo talude não possa receber dois, três, quatro tipos de telas diferentes, pode, mas para cada tipo de tela diferente, a malha de grampos tem que ser diferente, porque senão, senão a conta não faz sentido, tá, eu não posso ter uma malha de chumamento de três por três, com determinada tela, e aí colocar uma tela menos resistente e manter essa malha, não vai funcionar, eu preciso, a carga do talude é a mesma, a carga que chega no paramento é a mesma, se a resistência do paramento é menor, eu preciso de mais pontos de apoio, eu preciso de mais grampos para dissipar essa carga, e quando a gente dimensiona esse paramento em concreto projetado, o que a gente verifica é a resistência de conexão do concreto projetado com o grampo, se verifica a função dessa resistência de conexão, e como o concreto tem rigidez para fletir, se verifica, dependendo de como for a abordagem do projeto, pode-se verificar a flexão entre os grampos, e se a gente tira o concreto e coloca a tela, a gente tem que fazer as mesmas verificações, a tela, o talude mobiliza a tela, a tensão residual que chega no grampo, o grampo vai dissipar para a tela, ele tem que descarregar em algum lugar, o apoio dele é a tela, o material que mobiliza a tela entre os grampos, essa solicitação que chega na tela, tem que chegar na cabeça do grampo, que é o apoio, da mesma forma que se fosse o concreto, o grampo é o apoio, como se fosse uma laje, como um monte de pilar, o pilar é o apoio, no caso a sola grampeada, da rocha grampeada, o que for, esse apoio é a cabeça do grampo, então essa carga tem que chegar lá, e aí a verificação que a gente faz é justamente essa, a gente calcula qual a resistência de conexão que a gente tem nessa conexão da placa com a malha, e aí a cada malha e cada placa tem um valor limite, e aí para aquela, se eu uso aquele conjunto de soluções, eu tenho lá a Teco aqui, G653 com a placa P33, tem 18 toneladas de resistência na conexão, então tem 18 toneladas, eu vou espaçar os grampos ali, para se otimizar nessas, para usar bastante essa resistência, agora se eu trocar 18 por 5, eu preciso diminuir a malha de grampo, vou gastar mais perfuração, enfim, é só salientar essa questão, é importante que todas essas soluções têm que ser bem dimensionadas. Uma questão de tensionamento do sistema, que é uma questão que se discute também, nas malhas de alta resistência, isso é uma possibilidade, você consegue tensionar, porque como o aço é um aço de alta resistência, ele dá mais rigidez para o sistema, ele permite que essa proteção seja feita, e a gente indica que se tensione, mas isso nem entra no cálculo, isso não entra como o solo grampeado com tela, mesmo que você protenda a face, ali como se indica no manual, isso é mais prefeito de frear deslocamento de bloco de rocha ou frear erosão, por gerar essa tensão superficial, mas como é muito difícil de saber quanto efetivamente essa tensão está sendo, aplicada em obra, isso nunca é considerado em projeto, tem os espanhóis lá que sugerem usar, mas a gente nunca adotou, e não sugere que seja adotado. Então, essa, a questão do tensionamento, esse é um caso de obra, em Minas também, então esse é um talude de tabirito friável, e quando chegou com essa solução com tela, e disse, não, esse talude, ele era tão, o processo erosivo, tinha um problema de instabilidade, é uma solução de solo grampeado, os grampos têm 8 metros, 9 metros, dependendo da posição, mas além disso, tinha um problema de erosão muito acentuado na face, é um talude que o vento erodia. E aí que chegou nessa solução, não, isso nunca vai funcionar, tem que ser concreto, porque a malha é aberta, vai chover, vai passar água, e a solução foi implementada, e a gente não, não, aqui mais do que nunca, o tensionamento é fundamental, e inicialmente o tensionamento não foi feito, não, 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 o tensionamento é um adicional, não se faz, choveu, aconteceram alguns problemas, teve problema de erosão, e, né, então a gente voltou atrás, disse, olha, a gente precisa tensionar, não tem outra solução, a gente voltou, a gente fez as covas, como indicado no manual, foi feito o tensionamento de toda a malha, e aqui no lado direito, vocês veem como está esse talude hoje, tá, depois do tensionamento, mesmo antes da vegetação crescer, né, choveu torrencialmente em cima do talude, e o arqueamento de tensão gerado para esse pré-tencionamento foi o suficiente para prevenir a erosão, associado a uma manta de controle de erosão, também, não só a abertura da tela, que é 65 milímetros, mas também com uma manta de controle de erosão, mas só a manta, a manta já esteve sozinha antes, sem estar tensionada, não funcionou, então esse tensionamento, esse efeito de, né, de imbricar as partículas ali, ele é fundamental para esses casos onde a erosão é importante, não só para o talude de rocha, onde a gente faz isso para frear deslocamentos, tá, e no caso, voltando para o espigão também, se aquelas colunas, né, a gente projeta uma malha, né, regular de grampos, mas o grampo, ele tem que ficar, a tela tem que ficar no maciço, depois como se fosse um balado a vácuo, assim, tu tem que, tu tem que garantir esse tensionamento do maciço, porque, a gente tem resultados de ensaios que mostram que se tu permitir que um bloco acelere a 3 metros por segundo, acelere pouco, assim, isso a gente está falando de decímetros, assim, um metro, um metro e pouco de distância entre o bloco e a tela, se tu permitir que ele se desloque, que ele acelere, ele pode chegar nessa velocidade, até 3 metros por segundo, mais ou menos, e isso dá um fator de amplificação dinâmica de 300%, ou seja, muda a carga que chega na cabeça de ancoragem 3 vezes, na solicitação, se tu permite que o bloco se movimente, então é uma questão de capricho de instalação, que tem uma melhora de desempenho técnico significativa, tá, e isso foi, no espigão foi tomado esse cuidado, foi feito assim, aqui a questão de angulação, né, também, quanto mais, se eu tenho, se o bloco está incidindo na tela com ângulo reto, a solicitação que é gerada na tela tende ao infinito, porque esse ângulo é muito aberto, né, então quanto mais eu abraço o bloco, menor é a solicitação que vai chegar no sistema, então é fundamental que seja tensionado, tá, eu vou dar uma acelerada, que acho que a gente já está estourando o tempo, né, a questão dos comprimentos dos gramos, que é muito discutido, né, esse é um trabalho que a gente mandou para o Cobranseg, quem tiver interesse, depois pede uns ensaios de arrancamento instrumentados, né, e verificação da distribuição de tensão no grampo, né, isso a gente já sabe como funciona, que ele não é, a gente calcula como uma coisa linear, homogênea, a gente sabe que não é, mas o mais importante disso é a importância de fazer o ensaio, né, a importância de medir, então se a gente olhar aqui para esse caso específico, isso aqui é do Talur de Minas, tá, o QS estimado, fazendo todos os ensaios de laboratório, tendo uma caracterização do solo, fazendo uma estimativa do QS com base na resistência de ensalhamento, a gente chegava num valor de tensão de adesão de 110 kilopascais, tá, e o valor real, atingindo o ensaio de arrancamento, foi de 283, então, o valor estimado é só 40% do real, mesmo um estimado bem estimado, um estimado bem embasado, estimado, tendo um ensaio de laboratório, tendo, né, fundamento para isso, e aí a gente está falando em 40%, se a gente pensar que a parte mais cara de uma obra de solo grampeada é furar e injetar, e a gente está errando na tensão, no dobro, né, e o comprimento de ancoragem varia linearmente com a tensão de adesão, então a gente vê que isso tem uma influência gigantesca no custo da obra, uma influência gigantesca no desempenho do projeto, tá, e um exemplo disso, a gente fez um trabalho de análise também do patrimônio, de, aqui, cada pontinho desse é um ensaio de arrancamento, tá, a gente dividiu o patrimônio em 100 áreas, e cada área foi projetada individualmente, a gente vê uma variação de valor de QS, de tensão de adesão, de 110 até 850 kilopascais, então é uma variação gigante, tá, esse mapa de calor mostra essa variação, se eu tenho bastante dado, eu consigo ser menos conservador nos fatores de segurança, descumprimento da encoragem, e aqui uma estima, essa é uma obra que tem, teve 100 quilômetros de perfuração, e a gente estima, né, nesse trabalho do Rodrigo, que ele fez na especialização dele, entrou a fundo, assim, de ver quanto se gastaria, se não tivesse sido feito o ensaio, se tivesse assumido a premissa inicial, que existia do projeto, a economia de perfuração chegou em quase 20%, então a gente tá falando de coisa, da faixa de 20 quilômetros de perfuração, se a gente pensar o custo de perfuração, dá pra ter uma ideia de quanto a gente tá falando. E aí, eu falei que acelerar e não para, né, mas se as meninas me permitem, que eu só vou terminar o, a parte de queda de rochas, que é o segundo caso. Então, queda de rochas são eventos dinâmicos, né, são eventos que não se aplicam às equações de equilíbrio que a gente faz na engenharia, porque o bloco tá em movimento, e aí, esse é um caso na Dutra, a gente viu um bloco pequeno, uns 60 centímetros, caiu de 14 metros de altura, destruiu o Niu Gérsia, atravessou a pista, chegou lá, né, do outro lado, por sorte, não machucou ninguém, tá, alguns danos materiais só, e quando a gente calcula isso, né, para a gente colocar números nisso, a gente parte da física básica, aqui a gente tem energia potencial, que só depende da massa e da altura do bloco, quando ele entra em movimento, a gente separa essa energia em translação e rotação, e quando eu faço um elemento de proteção, a gente dimensiona ele para essa, para essa energia de impacto esperado, tá, então a simulação é feita, o dimensionamento é feito por simulações de queda de rochas, tendo a geometria do, do talude, né, os parâmetros dos materiais, se simula lá, mil quedas de rochas lá, e a gente analisa quantas dessas quedas estão sendo retidas com a barreira, e se faz os projetos para, né, a gente, na simulação, a gente tenta, né, pegar 100% dos blocos, na natureza isso não existe, né, a gente não tem como garantir que mesmo as mil, ou 10 mil simulações que a gente faça no computador, vão ser todas as simulações, todas as trajetórias possíveis de acontecer em campo, né, o bloco pode partir do, se ele se partir, vocês viram lá no vídeo que eu mostrei no começo, quando o bloco se parte, ele tem uma liberação de energia, ele catapulta um fragmento, né, e ele, se ele se parte antes de chegar na barreira, o bloco passa por cima da barreira, então soluções de proteção são soluções de mitigação de risco, e aí o caminho é justamente esse, né, a gente faz as simulações, com as simulações você pode gerar mapas de energia para otimizar, né, essa, para verificar qual é a distribuição de energia nesses pontos, e quais as alturas de impacto, e depois com esses valores se adota, né, ou se escolhe nessas soluções de proteção e mitigação, qual altura e qual modelo de barreira, né, que seria, no caso de barreira, que seria utilizado para esse fim. Não só barreiras, né, podem ser usadas soluções de trincheiras, por exemplo, essa é uma, tem até um método empírico, assim, de se estimar a dimensão dessas trincheiras, mas hoje, né, está tão fácil da gente fazer as simulações, você simplesmente desenha a trincheira e estimula para ver qual o tamanho que precisaria para ele ter um bloco, e, ou, as barreiras, né, que são estruturas, feitas para dissipar a energia, então, esse vídeo que a gente está vendo é um vídeo com uma barreira de 10 mil kJ, e aí, são estruturas para frear impacto, então, eu tenho um bloco vindo a uma determinada velocidade, e aí, essa, a ideia do sistema é dissipar essa energia, deixar que a estrutura deforme, mas frear o evento, né, reduzir as cargas e frear o evento, e aí, a gente tem um caso, né, recente, aí, todo mundo deve ter visto na mídia, né, que é do, da nossa heróica 025 do Cantagalo, tá, então, uma barreira foi instalada, eu não me lembro, 2009, 10, sinceramente, não me lembro mais, não, foi depois, na obra do metrô, tá, então, ela foi instalada no quadro do Cantagalo, ela tem 4,5 metros de altura, 250 quilojoules, é uma barreira para, para pequena, para pequena, para pequenas lascas, né, que é o mecanismo principal nessa, nessa encosta, ela tem, uma camada bem pouco espessa, assim, de rocha já alterada, né, que se desplaca com frequência, e, mas aconteceu uma ruptura de uma lasca grande lá, né, que não era exatamente o que, o tipo de mecanismo, né, que a barreira estava, é, prevista de conter, tanto que até tinha uma, 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 uma desestabilização nessa, nessa lasca, e essa lasca rompeu, impactou a barreira, e, e a barreira segurou os blocos, né, então, isso só, é só um, é a apresentação de um caso, e, eu não entrei muito em detalhe do caso aqui, tá, até porque não, acho que não, não é o momento, assim, mas, entrei um pouco em detalhe, mas, é, a gente vê aqui a lasca, a lasca não veio de grandes alturas, né, é uma lasca grande, tá, a gente se estima de 15 a 25 metros cúbicos, e, atingiu a barreira, a barreira, né, aqui, vocês veem aqui, tá a linha da barreira, e ali aparece, não sei se vocês enxergam meu mouse aqui, enquanto eu tô passando, acho que sim, e, essa, é, aqui estão todos os blocos presos na barreira, né, aqui essa foto pega o final da, da barreira, né, seria a continuação dessa foto de cima aqui, a barreira com os blocos todos pendurados, e o edifício logo aqui, né, o perfeito funcionamento de um sistema de proteção, o sistema de proteção tá lá pra isso, né, pra, pra sofrer as deformações, pra classificar, e pra evitar que os, que, que o evento atinja a estrutura que tu quer proteger, nesse caso, o, esse edifício, tá, o caso, esse caso é interessante, porque como eu disse, essa é uma barreira pra, pra 250 kJ, né, uma barreira de 250 kJ, é um bloco de 800 kg, caindo a 32 metros de altura, que dá 25 metros por segundo, gera uma energia de 250 kJ, tá, esse é o teste de uma barreira de 250 kJ, essas são as lascas que elas são, são dimensionadas, no evento, a lasca tinha aproximadamente 40 toneladas, caiu de 10 metros de altura, uma energia potencial total de 6.600 kJ, tá, nossa, a barreira era muito boa, ela tinha 250 kJ e reteve 6.600, não, não é isso que eu tô falando, nada disso, tá, se esses 6.600 tivessem chegado na barreira, a barreira teria sido totalmente destruída, a questão é que a gente não sabe qual a velocidade de impacto que ela atingiu, tá, a barreira, mas certamente foi muito menor do que os 25 que a barreira testaram, e aí a gente não sabe quanto dessa energia potencial virou energia de translação, né, a rotação foi muito pouca naquele evento ali, mas qual a energia total que chegou na barreira. Eu até fiz uma conta da Sogueiro aqui, uma estimativa inicial, né, que é se eu tenho a energia que chega na barreira, é a energia potencial menos a energia consumida no processo, a energia consumida no processo, num processo como aquele ali da Lagoa, é basicamente o escorregamento, então essa energia é consumida pela resistência ao cisalhamento, né, mobilizada na interface, desde a distância percorrida, isso é o trabalho exercido pela Alaska, né, então o trabalho que ela exerceu antes de chegar na barreira, ela consumiu e não descarregou na barreira, na barreira foi o que sobrou. E aí, essa, como eu disse, né, essa energia dissipada seria, né, integral do trabalho, força do deslocamento ali, e essa força é a resistência ao cisalhamento mobilizada, e aí conhecendo a equação da energia de translação, que é o meio de MV ao quadrado, a gente pode, subtraindo uma energia da outra e obtendo a velocidade, chegaria em 10,7 metros por segundo, e aí a energia que atingiu, estaria na fase dos 3.800 kJ, que também é muito alta, não foi essa energia, a barreira também não teria suportado. O que aconteceu é, como a velocidade é mais baixa, né, aquela, essa estimativa aqui, essa conta, ela não está computando aquele trecho côncavo debaixo da encosta, e ali tu tem uma aceleração diferente do bloco, que força, que a, resumindo, essa parte da equação aqui é maior, tá, essa resistência, o que foi gasto durante o processo é maior do que o que está calculado aqui, mas, certamente, a energia é muito maior que os 250 kJ, né, muito maior, eu não sei quanto maior, tá, então, as conclusões é que a barreira foi impactada com uma energia bastante superior àquela que ela foi testada e projetada, e essa energia é possivelmente inferior àquela retroanalisada, né, parte da energia foi dissipada na parte côncavo do taludo, como eu disse, mas o importante, né, o legal é de ver que, certamente, foi uma energia muito superior, e, e, e que, e que o sistema de proteção funcionou, né, para a finalidade, ele teve danos, né, teve danos de plastificação, que é esperado para esse tipo de impacto, teve alguns danos além do esperado, em virtude dessa carga ser maior, né, do que a esperada, mas, de qualquer forma, né, a principal informação é que os blocos estão lá, e não estão no edifício. Tá bom, pessoal? Com isso, eu peço, né, eu acho que eu passei do, do, do tempo, tá, peço desculpa às meninas aí, mas, enfim, fico à disposição agora para qualquer esclarecimento, dúvida, que for, vocês têm, né, e agora eu devolvo a palavra para as meninas. É isso? Boa noite. Eu tenho que parar minha tela agora, é isso? Ah, já foi. Isso, acho que já foi, sim. Exatamente, entrei para falar isso. Tá bom. Ótima palestra, muito boa, a gente sempre aprende mais, né, apesar de tantos cálculos, tantas fórmulas. Pois é. Depois, eu acho que na décima eu vou entender mais essas fórmulas. Na décima palestra, eu acho que eu consigo. Realmente, essa parte da engenharia, assim, desses cálculos para a gente que é geólogo, né, fica um pouco fora da nossa realidade, mas é muito legal entender esse lado de vocês e é muito também interessante, você, como ministro da palestra, você disse, né, da questão da importância do trabalho do geólogo para justamente chegar na solução de engenharia com todos esses cálculos, né, então, como as atividades são complementares. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar. Então, Felipe, assim, nós temos algumas perguntas aqui do pessoal. Vou começar e depois a Raquel também vai fazer perguntas, não é isso? Então, tá. A primeira pergunta que nós temos aqui é do Tiago Dutra, que ele gostaria de saber se, para avaliar a melhor solução de engenharia, é levar em consideração a projeção do atingimento do material e o volume imobilizado. E quais os parâmetros norteiam essa avaliação? Sim. Sim, exatamente. É assim, ó, o primeiro, essa, a projeção do atingimento do material, né, o volume imobilizado, é o que a gente tira daquelas, das simulações de queda de rochas. Mas a simulação é uma simulação, né, o que tu colocar ali para dentro, ela vai, né, o dado entra e sai, né, não tem, então, ela só vai ter algum, ela só vai ser assertiva, vai ter um sentido se tu, se tu tiver um bom mapeamento de campo, né, se tu tiver um bom levantamento geológico do mundo, porque o dado de entrada é, a simulação de queda de rocha não diz se o bloco vai cair ou não, a simulação de queda de rocha, tu tem que dizer, olha, esse bloco vai cair, o que que vai acontecer? E aí a trajetória, a trajetória que a gente obtém dessa simulação. Então, a parte preliminar da simulação de queda de rocha é o mapeamento de campo, a identificação dos blocos potencialmente instáveis, a identificação dos mecanismos de instabilidade possíveis, a verificação se esses mecanismos podem acontecer ou não, eles acontecendo, aquele bloco é um produto, é um que vai alimentar a simulação de queda de rocha. Então, é isso que vem antes, é assim que a gente chega lá. Opa! Travou? Ah, se travou ali com ele. Em alguns casos, em alguns pontos onde isso é muito recorrente, tu já tem uma estatística de eventos, assim, ah, nessa luz cai em blocos e tu tem uma ideia de frequência, caem historicamente em blocos de um, dois metros cúbicos, tantos por cento de um do outro, aí tu faz um cálculo também com isso, mas acho que eu te respondi. Sim, então é importante, na verdade, conhecer bem a área e principalmente o histórico, né? Como isso é importante, ter o banco de dados. Isso, e o que está lá, o que está no Talud, entender, ter uma beleza estrutural direitinho, entender quais são os materiais, né, e qual a chance que esses materiais têm de se estabilizar, entender o mecanismo que está por trás daqueles acidentes esperados, daqueles, acidentes não, daqueles eventos, daqueles momentos que tem a massa esperados. Beleza. Felipe, queria parabenizar pela palestra, né? Eu acho que mostra quão complexo é, né, uma obra de contenção e cada estudo é um estudo, né? Cada caso é um caso, né? É uma análise para poder você prever qual solução que vai ser projetada, né? E como é que é complexo, né? Eu acho que você mostrou muito bem isso, né? Tudo que precisa ser analisado e os casos. Então, parabéns, acho que ficou bem didático, bem legal. Obrigado. É o que a gente diz, é a... Em geotecnia não existem dois projetos iguais, né? Aí é a cachaça, é a cachaça para quem gosta e o pânico para quem não gosta, né? Não tem uma forminha de bolo, né? Não tem uma receitinha de bolo, né? Não, não tem. Não tem. É super complexo, então, acho que o Dôme já mostrou bem isso, né? É, eu só queria fazer coro, né? Com essa... Isso a Marciela comentou da importância de trabalhar juntos, né? Dos engenheiros e os geólogos trabalharem juntos, assim, porque eu costumo... O que eu falei aqui é o que eu falo também na sala de aula, né? Quando... É uma dupla que funciona muito bem e é um trabalho que a gente não pode pular etapas, assim. Tu não tem... Sempre que... É aquela questão de ter o diagnóstico e depois do diagnóstico tu fazia os cálculos, mas se... Se uma das duas pula, o resultado nunca é bom, né? É o que a gente vê de experiência, assim, de vários projetos e obras e tal, que às vezes tu tem um diagnóstico bem embasado e daí depois, no final, tá, mas aí, o que tu fez com isso? Não serve pra solução de engenharia. Ou tu vê o cálculo lá com três casas depois da vírgula e tu diz, não, mas peraí, deixa eu ver, o que que tem... O que que tá alimentando isso aqui? Não tem nada. E aí tu diz, não, nada disso faz sentido. Então, um professor meu no mestrado, o professor Juan Flores, um cara excepcional, um geólogo, um engenheiro de minas e um engenheiro de minas e um engenheiro geólogo, e ele disse, o engenheiro de minas seria o cara certo, porque ele tem as duas coisas, mas eu não sei porquê, funciona muito melhor um geólogo e um engenheiro trabalhando junto do que um engenheiro. Boa analogia. É, mas é, mas é isso aí, acho que a gente tem que, tem muito pra, como a gente já faz muito juntos, né, e tem que estar cada vez mais unidos aí, né, pelo bem da geotecnia. Somos complementares. Eu só complemento essa pergunta que a Marcela fez, vou até pular aqui, Marcela, do Marcelo Ambrosio. Filipe, boa noite. Após tantos casos estudados pelo Brasil, existe um banco de dados com esses pontos pilotados? Ou alguma estatística dos tipos de movimentos? Acho que complementa essa fala anterior. Uma Marcela não podia fazer pergunta fácil, né, não esperaria nada diferente de ti, Marcela. Cara, é uma ideia sensacional, é uma ideia fantástica. Não, não temos, não temos, mas é ótima ideia, ótima ideia. Não tenho, teria que começar, né, não tenho, cara, não tenho. Por tipo de morada de massa, não, mas não, mas seria, seria, seria bem legal. Cuidado, Zander, é o nosso, o nosso calo, né? Sim. É. Falo o termo geral. É, é, desculpa, não, é só para, indo nessa ideia, né, do banco de dados, você falou que vocês não têm esse banco de dados formal, mas eu imagino que vocês tenham todos esses projetos envolvidos à localização, obviamente, de repente, ó, vou lançar aí, de repente não seria a ideia de se juntar com algum órgão aí, ou federal, ou até mesmo municipal, e aí a gente aliar o trabalho, né, já aproveitando o que vocês têm de pontos, de trabalhos, já seria um start, assim, já seria uma, alguns pontos sociais, eu acho que já seria um banco de dados legal, não sei, estou jogando aí cinco corrigos de trabalho para todo mundo. É, é, está inventando moda, mas é, está inventando moda, mas eu não sei, eu sou defensor de banco de dados, e aí, como vocês, vocês são uma empresa mundial, e aqui no Brasil, vocês atuam em diversos locais, com diversos tipos de movimento de massa, pode ser que, de repente, surja uma parceria aí, não sei, né, podemos começar a outra coisa, na BZ também, né, acho que ia ser ótimo, assim, acho que todo mundo está ganhando, porque isso é essencial, né, para conhecer o histórico local, e... É, não, sem dúvida, sem dúvida, eu acho que sim, a gente é super adepto, né, parceiro na ideia, assim, de fazer, e eu concordo contigo, e é uma coisa que a GeoRio faz muito, assim, e é um trabalho fundamental, que é registro, né, diz, aconteceu um acidente, o que eu faço nesse momento? Olha, a primeira coisa é, tipo, claro, garantir a estabilidade, né, que ele não machuque ninguém, tal, limpar e registrar, né, porque, se não, nem sempre que precisa fazer a obra na hora, alguma coisa assim, mas o registro é fundamental, porque o registro, esse banco de dados, dados é o que te dá base, né, te dá fundamento para frente, te dá estatística, te dá, é, concordo, acho que sim, acho que quanto mais a gente puder criar essas, essas iniciativas de registro, e de, de fomentar banco de dados, né, hoje está, com as plataformas que tu consegue fazer, né, tá muito mais rápido da gente fazer isso, né, mas eu acho que, é uma boa ideia, não sei nem como começar, mas é uma boa ideia. É, com certeza. Tá bom. Felipe, muito obrigada. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta, para a gente se ensinar. O que é que eu faço, Marcelo? sim, sim, pode fazer. Então, Felipe, qual o estudo de casa você pode, você poderia elencar, assim, de âmbito nacional, no qual vocês participaram, que foi mais emblemático, em termos de projeto e execução? Uma curiosidade. Assim, para mim, foi, foi o, em causa do patrimônio, do, que é o, que é o talude, que é o talude, que eu não trouxe, né, que eu não apresentei, que é aquele que eu mostrei de, porque, ele era um, porque era um, é um caso muito, muito bacana, assim, né, tanto de mecanismo, no talude bem alto, 300 e tantos metros e tal, mas ele tinha, três, três taludes distintos, assim, três mecanismos distintos, a, a questão da dificuldade executiva, dificuldade de acesso, e, e, não se trabalhou numa, numa solução, as fases não foram dissociadas, sabe, trabalhar numa solução de engenharia, olha, tá, vai lá e identifica, agora projeta, agora tu vai lá e faz, porque era muito, se começou, foi um, eu falo com a maior tranquilidade, foi um trabalho que a gente começou, sem saber como ia terminar, assim, sabe, claro, sabia que ia terminar bem, tá, mas assim, o número, e é comum isso acontecer, né, em geotecnia, assim, tu começar um projeto, e tá cheio de dúvidas, assim, de, e, e as coisas foram, foram, foi muito trabalho em cima, né, e, e, e com esse, e foi legal isso, esse envolvimento de todas as partes, de quem tava executando, quem tava fazendo, quem tava projetando, do dono da obra, e todo mundo interferindo no processo, e tal, e no final, aquilo, pra mim, foi uma, foi uma, uma escola muito legal, assim, foi um, foi emblemático, né, que foi a, foi a, a palavra da pergunta, né, então, eu elencaria esse, mas, mas não, mas não desmerecendo nenhum dos outros, né. Cada caso é um caso, né. Cada caso é um caso, e se não tivesse tido tantos outros antes do patrimônio, não teria, não teria conseguido ter sucesso lá, então, é, não sei, eu adoro todos, né, mas é, mas esse foi, foi marcante, é. Ó, vale pra próxima palestra, então, falar um pouco mais sobre. Tá bom, tá bom, tá bom, fica à disposição, prometo chegar na hora, prometo. Tranquilo, tranquilo. Felipe, temos mais uma pergunta, pode ser? claro, claro. Tá, essa é do Nelson Paz, que pergunta sobre a Lasca do Cantagalo. Pois é, a velocidade do deslocamento da Lasca do Cantagalo foi acima do esperado? Foi acima do esperado? Ela já estava contida por grampos, só não deslizou por dois metros? Sim, assim, ó, era o, era o, era o tópico que eu disse que eu não ia entrar, né? Não, brincadeira. Não, Nelson, obrigado pela pergunta. Não, a velocidade não foi maior, ela foi menor do que o esperado, tá? Aquela barreira ali foi dimensionada para velocidades bem mais altas que aquela, mas para lascas bem menores, porque ali, a, a, o diagnóstico, assim, de, da encosta, até o Marcelo que está aí, participou, né? O Marcelo, o colorado, o Marcelo colorado, né? Colorado de coração. Também, muitas pessoas trabalharam ali, e o diagnóstico era de, de lascas pequenas que se soltam, e se soltam até hoje, né? Lá na, na, naquela encosta, e atingem a barreira. Então, era lascas, a gente está falando disso aqui, 30, 40, 50, 60 centímetros, tá? Com 2, 3 de espessura. E aquele, aquela instabilidade ali, foi uma lasca muito maior, ali naquela parte de baixo da encosta, tem várias obras de estabilização, tem contrafortes atirantados, tem, essas lascas grandes estão contidas por outras obras de engenharia, tá? E essa lasca estava, também, contida, e a gente não sabe ainda, nesse momento, né? mas ela, ela, o que eu lembro, tinha um risco de execução muito grande, na época da obra, de, de, de perfurar nessa lasca, especificamente, e foi feito um outro conceito de, de contenção que falhou, tá? Ela, ela, ela tinha poucos grampos, os grampos foram cisalhados nessa, nessa ruptura, e a lasca atingiu, atingiu a barreira. Então, do ponto de vista, de, 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 de velocidade, não, não estava, não foi superior do esperado, nada, foi, foi o volume mesmo, foi um volume superior ao que, ao que tinha sido considerado em projeto. Mas, mesmo assim, para aquela altura, para aquele volume lá, estamos falando, 40 vezes maior, né? Ele, funcionou, né? Ela ficou retida, né? Não chegou no, 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 no prédio. Então, mas foi mais volume, não, não, não problema de velocidade. Entendi. Obrigada, Felipe. Com isso, a gente fecha, então, a nossa palestra de hoje. Tá bom. Muito obrigada, Felipe, pela sua disponibilidade, né? E tudo que você pode trazer aqui para a gente, de informações, é, conhecimento. A gente está com vários, né, comentários aqui no, no YouTube, Facebook. Agradeço a todos, que também participaram. Muito obrigada. Agradeço o nome da BGE, a Carol, agradecer o nome da SBG, e até a próxima palestra. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade, né, e o espaço, tá? E fico à disposição de vocês, quando, quando, tá bom? muito obrigada. Ai, Felipe, muito obrigada, eu vou render aqui de novo, né? Entrei agora, que eu estava aqui nas partes técnicas, eu gostaria de muito agradecer a tua presença aqui, tua palestra, agradeceu a nossa noite, e pelos comentários, eu acho que foi muito produtiva, e a SBG, Rio de Janeiro, ela agradece muito, pela tua participação. Foi muito boa. Muito obrigada. Parabéns aí, pela dedicação e força aí no grupo. Ah, muito obrigada. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite, Felipe. Eu gostaria, antes de encerrar aqui a live, de agradecer também a todos, o público, né, que aqui a gente teve participação do Maranhão, do Pará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais, então, é assim, tá sendo um evento muito legal, que tá englobando pessoas de fora do Rio de Janeiro. Então, a gente tá levando geologia, engenharia, pra várias partes aqui do Brasil, tá sendo bem legal isso. Então, gostaria de agradecer, além do palestrante incrível, que a gente trouxe hoje, a todos os participantes. Tá bom? Bacana, legal. Também temos a última palestra, só pra informar aqui, e a gente vai tratar, vai fechar com chave de ouro, com a parte ambiental. né, que é uma outra área, né, do nosso workshop. E a palestra vai ter como nome, pode sofrer algumas alterações, mas será Técnicas de Remediação Aplicada a Áreas Contaminadas por Hidrocarbonetos, com a Marta Moreira, da Nova Bem-Ambiente. Então, é com isso que eu tô fechando aqui, gente. Muito obrigada pela participação de todos, uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.